Muito bem gente, nós estamos aqui hoje com o doutor Euclides, vamos falar do nosso direito do consumidor. A presença do advogado doutor Euclides Utskoski, que é o coordenador do curso de direito do Claritiano. E como sempre, nesse exato momento, nós vamos fazer aqui as perguntinhas, ou duas boas-vindas ao nosso querido companheiro, o advogado doutor Euclides, e que começa a responder as perguntinhas do nosso telespectador. Uma boa tarde doutor Euclides. Boa tarde, Antônio Carlos, boa tarde a todos. É um prazer nessa sexta-feira, véspera de um feriado, uma corrida danada. Com certeza. E ele realmente tem aquele tempo especial para vocês. Muito bem, e nós vamos hoje começar o nosso programa, eu quero trazer para vocês aqui, já a pergunta de um telespectador que fizemos na rua, e não conseguimos no último programa apresentar. É a pergunta de um professor, que também pode ser a sua. Ele quer saber, doutor Utskoski, por que que as lojas de R$ 1,99 arredondam o preço? É mais ou menos isso. Bota na tela a imagem. Olá, meu nome é Ellerson, sou professor. A pergunta é a seguinte. Por que que as lojas de R$ 1,99 normalmente não devolvem esse um centavo? Não seria viável que alguém pudesse fazer essa cobrança? E os direitos do consumidor, onde estão? Pois é, e aí, qual a resposta para isso? Na verdade, o consumidor tem que exigir o troco na hora. Então, se ele pagou um preço e ele pagou a mais, ele tem que receber o troco. Na verdade, há uma grande dificuldade de encontrar moedas de um centavos. E o R$ 1,99 também é mais um marketing do que efetivamente um preço de R$ 1,99. Eles deviam arredondar isso para R$ 2,00, pelo menos não tinha esse tipo de engodo com o consumidor. Então, o consumidor tem que exigir o troco. Agora, o problema é o seguinte, né, Antônio Carlos? Você vai lá no Procon para reclamar porque não devolveram um centavo para você? Difícil, né? É difícil. Então, o comerciante acaba contando com isso. Ou arredonda para R$ 2,00, ou o consumidor, na hora de for fazer a compra, exigir efetivamente o desconto. O desconto não, exigir o troco. Não tem outra forma. Agora, ao contrário, doutor Euclides, é o seguinte, você vai no lugar também com custa lá... R$ 1,98. R$ 1,98. Se você não tiver um centavo. Um centavo, ele também não te vende, você fica levendo para ele. O correto seria que os consumidores falam, bom, é R$ 1,99, você não metrou, então não vou levar. Então, deixa aí o produto e não levo. Seria o correto, né? Perfeito. Tá. Agora, recorrer a um centavo também é demais, né? Seria o caso de uma associação dos consumidores, ou até o Procon, né? Está fazendo alguma denúncia dentro do Procon, para que o Procon pegue e fiscalize isso. Para efetivamente, se eles não estão fazendo aí a devolução do troco para os consumidores. E você está com a TV Claré? Você está na TV Claré, emissora filhada da Rede Brasil, e todas as sextas-feiras, o encontro aqui com o consumidor, doutor Gitchcoz, respondendo a sua pergunta. Continue participando, né? Vamos lá. Eu tenho aqui a Tânia, do Consolação. Ela comprou um jazigo, mais uma vez. Ela tem dúvidas, o cemitério Parque das Palmeiras. E pagou, e aí ela pergunta, ela diz que não teve oportunidade de pegar essa resposta, né? Direito. Então, ela, o cemitério cobra a manutenção, né? Porém, não é feita. Ele cobra para fazer a manutenção, mas o serviço não está sendo prestado. Tá certo? Muito bem. E aí, ela diz, ó, reclamou e nada adiantou. Ela pode tirar os ossos do cemitério? Ou seja, pelo atendimento que ofereceram, ela paga, mas não tem? Se tem essa condição, como é que funciona? Ela pode, existe um prazo, acho que até respondemos no outro programa, né? Existe um prazo que ela pode fazer a transferência dos restos mortais do ente querido para um outro lugar, até para um outro jazigo dentro do próprio cemitério. Só precisa verificar se transcorreu esse prazo, ela tem o direito. Agora, se ela está pagando por uma manutenção que não está ocorrendo, Antônio Carlos, ela tem que buscar os direitos dela. Eu não sei se esse contrato é com a prefeitura, se alguma empresa em particular, mas ela tem que procurar o próprio PROCON. Então, isso PROCON não resolveu, procurar o Juizado Especial Cível, de pequenas causas, o Juizado Especial Cível, para resolver essa questão. Especialmente das manutenções que ela pagou e não fizeram, né? De ela receber esse dinheiro de volta. Agora, eu quero te fazer uma pergunta aqui que uma mulher também nos ligou. Aliás, ela está um pouco brava, mas ela fala, o povo reclama muito. E ela perguntou, o que é que o inverso, o ônus dessa conversa nossa? Quer dizer, o que o povo acha que tem direito, mas na verdade ele peca e está errando. O senhor tem noção? Lembra de alguma coisa? Que o povo sempre exige e quer, mas não deve pedir porque não tem direito? É, tem coisas assim, que eu acho que o consumidor, na hora de fazer a compra, ele não observa o estado do produto, não verifica se o produto está funcionando de forma correta. Aí, quando ele chega em casa, às vezes são... Quando é defeito oculto, entrar no carto, tudo bem, estava funcionando, parou de funcionar. Mas, às vezes, são defeitos aparentes que, na hora da compra, ele já verificaria e evitaria problemas. Tem consumidor que, em função de um defeito, ele já quer receber o dinheiro de volta ou trocar o produto. Não é por estar com defeito que ele tem esse direito. O comerciante, o fornecedor tem o direito e tem a oportunidade de tentar resolver. Aí, se não resolver no prazo de 30 dias, é que o consumidor acaba tendo o direito de receber o dinheiro de volta ou outro produto. Na contratação de contratos de financiamento, o consumidor está claro lá as taxas, está clara a forma de capitalização dos juros, o quanto que ele vai pagar. Ele paga algumas prestações, aí ele entende que é abusivo e ele quer rever o contrato. Então, tem muitas situações em que há também um excesso na parte do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor nosso é de 1990, então, quer dizer, já faz tempo, mais quase 20 anos, né? Não estou a docaria, 23 anos, né? Exatamente. É bastante tempo, quer dizer, o consumidor começou a adquirir muitos direitos. O Procon está sendo cada vez mais atuante. Então, agora também o consumidor tem que sempre estar observando, não fazer compra por internet de empresas que não sabem a origem, né? Não se precaver de ter informações, faz, paga e depois não recebe o produto. Então, tem situações que o próprio consumidor pode evitar. Ok, então, vamos lá agora para uma pergunta que bate com o que falamos. Comprei um televisor, só agora achei que o valor está alto demais. E os juros também. Pergunto, posso desfazer essa compra? A compra foi feita em 23 de outubro último. É que se for com relação às condições financeiras, perante o fornecedor, ele não vai conseguir fazer a devolução e a repactuação disso. Ele precisa verificar se os juros estão sendo cobrados de acordo que foi contratado. Aí, caso não for, aí ele procura o judiciário. Neste caso aí, precisa verificar com calma. Se ele tiver algum direito, ele só vai conseguir discutir no judiciário. Não vai conseguir reverter essa operação que ele fez. Pois é, estamos dizendo aqui, eu só tenho direito a mais uma pergunta. É isso no consumidor? Um minutinho tem. Então, vamos lá, doutor. O negócio é que é o seguinte, olha. A Gisele Cristina da Vila Alemã, ela está afirmando. Conferi aqui o meu extrato. Percebi que colocaram taxas de seguro que não contratei. O banco diz que devo ligar no 0800 e lá pedem para ir com o gerente local. E nada se resolve. O que fazer? Antônio Cares, ir direto no Juizado Especial Cível. Vai lá, senha advogado, faz a reclamação, leva todos os extratos para verificar que foi feito o débito de seguro. Se o consumidor não contratou, o banco vai ter que devolver em dobro o que debitou na conta dela. Então, nós orientamos ela a procurar o Juizado Especial Cível para resolver essa questão. Muito bem. Bom, infelizmente, nós ficamos aqui com muitas perguntas para a próxima sexta-feira, no mesmo horário. E eu já vou encerrando aqui o nosso quadro, o direito do consumidor. E eu agradeço realmente aí a presença do doutor Euclides. E neste momento, eu quero lembrar que a polícia está em operação finados, conforme nós, bem lembrado aqui pela nossa equipe, né? Juízo, cuidado, respeito. A vida realmente não tem preço. Eu quero desejar a vocês uma excelente tarde e um bom feriado amanhã para todos. E vem aí o direto da redação. Muito obrigado, doutor Euclides. Obrigado a vocês pela audiência carinhosa. E na segunda-feira, a gente volta a partir do meio-dia e meia. Boa tarde, até lá. Tchau, bom fim de semana. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde.